Mínima de 16 e máxima de 30 graus são as temperaturas deste primeiro de agosto. Um mês de muito vento, muita poeira e um clima seco. Gente, sempre é bom lembrar de cuidar da saúde, beber bastante líquido, tomar bastante água e também nesse período prevenir as queimadas. Eu e Israel Spindler viemos falando aqui todos os dias sobre as queimadas. Pessoal aí que coloca fogo nos terrenos baldios, por favor, gente, vamos se conscientizar e pensar no próximo e na própria saúde de vocês. Olha, vamos dar uma passeada lá fora para saber como que estava o tempo hoje de manhã aqui em Três Lagoas. Muito calor, viu, gente? De manhã ainda aquele climinha gelado, mas muito calor aqui em Três Lagoas, dia ensolarado, céu aberto aqui na nossa cidade. E olha, pode ver que as árvores já começaram a se movimentar, porque aqui em Três Lagoas, quem é traslagoense mesmo, sabe que não venta muito na nossa cidade. Porém, o mês de agosto é um mês diferenciado nessa parte dos ventos, né? E as temperaturas seguem estáveis aí, não passando dos 32 graus na primeira semana de agosto. Vamos conferir então aqui no nosso painel como que fica o tempo amanhã aqui nas principais cidades da região leste de Mato Grosso do Sul. Três Lagoas, mínima de 14 graus e máxima de 31 graus. Brasilândia, mínima por lá é de 13 e máxima de 31 também. Água Clara, um pouco mais quente, mínima de 14 e máxima de 32 graus. Vamos saber em Aparecida do Tabuado, mínima de 16 e máxima de 31 graus. Paranaíba, mínima de 15 e máxima de 32. Inocência, mínima de 15 e máxima de 32 graus.